Este vidraceiro tá no prejuízo. Essa carreira é meu trabalho, né? Trabalho sobre vidraceiro. Já tive um carro roubado também em 2021. E ela custa em média uns 4.500, 5.000. Era uma baita segunda-feira. Solzão rachando. Aqui no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Aqui na rua, a Bananal. Do lado de lá, ó, inclusive o ginásio. Região bem movimentada aqui da nossa cidade de Aparecida. O entregador. Possivelmente esses homens estão agindo aqui na Grande Goiânia, cometendo furtos. Até porque o modus operandi que a gente consegue ver pelo vídeo, pelo registro da câmera de monitoramento, mostra uma ação conjunta. Seria uma dupla. O entregador, entregando ali objetos comprados pela internet, no aplicativo, tudo certinho. Ele estaria passando a fita pro comparsa. O outro que chega para ajudar no furto. O entregador vem por aqui, exatamente onde eu estou. Para aqui perto dessa marquise. Está aqui com as mercadorias, ali na moto. E aqui ele iria entregar aqui no local. Ele desce com a mercadoria. A porta aqui estava aberta na hora. A pessoa vem, pega a mercadoria. Dá pra ver que o cãozinho, o caramelo que aparece nas imagens, ele fica incomodado com aquele entregador. Alguma coisa ele estava pensando sobre ele. E o entregador entrega a mercadoria, sai com a moto, vai do lado de lá e retorna aqui pela calçada. Aqui ele fica observando a carretinha do lado de lá. Ele vai novamente, sai, volta. A carretinha estava bem aqui, ó. Bem nesse ponto. Inclusive tinha uma corda passada aqui, ó, nesse gancho que foi instalado na calçada. Só passada a corda. A carretinha, o rapaz, ele é vidraceiro, ele usa bastante pra carregar, né? A mercadoria dele, levar num ponto, no outro. Enfim, era naquele tempo ali que ela estava parada, mas logo ele iria usá-la novamente. Nisso, chega o comparsa. A gente dá uma acelerada no vídeo, porque a ação toda leva quase meia hora. Da hora que o entregador chega aqui, pica o local, chama o comparsa, o comparsa chega. Ele vem até o entregador. Ele está com a camiseta verde, não dá pra saber se é camiseta de time, se é de alguma empresa. Enfim, ele conversa com o comparsa, o entregador de mercadorias, e sai. Ele havia colocado a pampa que ele usa pra furtar, bem aqui, ó. A pampa estava aqui. Ele parou a pampa, foi lá, falou com o entregador, voltou, o entregador sai. E aí, ele pega a pampa e coloca bem aqui, ó. Ele vira aqui na rua do Bananal e já para a pampinha exatamente neste ponto. É uma pampinha fácil de identificar. Inclusive, a polícia está de olho já nessa pampinha e também no entregador. Ele coloca a pampa ali e vem, novamente. Vem caminhando, vai até na esquina de lá, ali na saída próximo ao ginásio aqui do cruzeiro, em Aparecida. Retorna. E aí você vê que o bandido tem a mão leve. Ele facilmente puxa aqui, o ganchinho nem fica preso. Ele vem carregando a pampa, segurando aqui, ó. É tudo muito rápido. Ele faz rapidamente essa curva. Aqui, ó. Ele engata a carretinha na pampa e, ó, dá no pé. Vai embora. Câmeras de monitoramento aqui da Prefeitura de Aparecida de Goiânia registraram essa pampa saindo daqui e também em alguns outros locais. A polícia desconfia que esses dois possam estar atuando no furto já há algum tempo aqui na Grande Goiânia. O motoqueiro e o ladrão da pampa provavelmente não viram a câmera de segurança que os flagrou. É a única da rua e está num local mais escondido. A placa da pampa é GRX 2599. Tem a formagem completinha, passa mesmo. Fala no telefone o tempo inteiro e ele só sai e o rapaz chega. Os dois ainda conversam, ele sai e vão para o mesmo lado. A boa notícia é que a CPE Aparecida encontrou a carretinha. Nela estavam oito armas e quase 20 quilos de cobre furtados. Resta agora encontrar a pampa e os ladrões. A placa dela é GRX 2599.